E vamos cuidar do nosso corpo, vamos cuidar do nosso rosto, vamos elevar a autoestima. Vale a pena? Claro que vale a pena você se olhar no espelho, se amar, se sentir bonita. Por isso eu te indico a Corpo e Forma, o lugar indicado para você cuidar do seu corpo, para você cuidar da celulite, para você cuidar da flacidez, para você tonificar a musculatura do seu corpo, fazer uma limpeza de pele, cuidar da sua pele muito bem. E olha, eles estão com promoções excelentes para que você não tenha desculpa, para que você venha, faça uma avaliação com profissionais altamente qualificados, aqui você conta com nutricionista, fisioterapeutas, psicólogos, e tudo que você tem direito para te acompanhar, para que você fique com um corpo bonito, com uma pele no rosto maravilhosa. Então vamos lá, vamos começar com a primeira promoção, que é Endermologia. É uma terapia excelente para celulite, 20 sessões, 4 parcelinhas de R$ 170,00. E para você, reais, e para você que quer tonificar a musculatura do corpo, tanto para os homens como para as mulheres, a estimulação russa também está em promoção por 4 parcelinhas de R$ 115,00, e você tem direito a 15 sessões por esse preço. Rejuvenescimento facial, né? Todo mundo merece, todo mundo precisa, assim, cuidar da pele do rosto. Com o Lift in C, tonifica toda a musculatura facial, 4 parcelinhas de R$ 175,00, são 10 sessões. Você tem que correr aqui para a Corpo e Forma, de segunda a sexta, das 8h às 22h, sábado das 9h às 18h, na Lameda Gabriel Monteiro da Silva, 2168, aqui nos Jardins, próximo ao Shopping Guatemi, tem manobrista, estacionamento com manobrista para você e toda a comodidade, e tudo que você sempre sonhou para ficar linda e maravilhosa é aqui na Corpo e Forma, 3088-0600, telefone, agora só falta você.